X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Nove horas e sete minutos, é o X-Tudo Caboquinho, a nossa coluna mais saborosa de todas as terças-feiras com ele, colunista de turismo e cultura. Bom dia, Orlando. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Boa semana pra gente. Tô com um probleminha no retorno aí, tô ouvindo um sinal sonoro, mas eu acho que tá sendo ouvido, certo? Nossa, o pi! Mas tá tudo tranquilo. A gente tá te escutando muito bem, Orlando. Bom dia. Bom dia, Samara. Como é que tem as coisas por aí? Tranquilo. Graças a Deus, em ritmo de campanha, ainda fraca o que dizem aí os especialistas, mas a gente continua aí nesse ritmo, tendo que escolher, em meio à pandemia, tendo que escolher um representante que vai governar a cidade de Manaus nos próximos quatro anos. E o sabor de hoje, Orlando? Oi? E o sabor de hoje? Olha, Arthur, eu vou te dizer que o sabor de hoje é de manga verde sem sal. Nossa Senhora! Mas é aquela manga bem verde que mal dá pra cortar a casca de tão azeda que é. E assim, você falou, Samara, da campanha política, eu tenho acompanhado, inclusive pela rádio, desde a última sexta-feira, às seis horas da manhã, quando começaram todas as campanhas políticas do horário gratuito, e também acompanhei durante a semana as entrevistas na alta frequência. E eu confesso a vocês que eu tive vontade de gritar socorro, muitas vezes. Eu fico chocado com o que eu ouço no horário eleitoral, ou com o que eu ouço nas entrevistas. Se nós buscássemos materiais das eleições de 20 anos atrás, as mensagens seriam praticamente as mesmas. É quase que uma eleição vintage, ou então uma eleição retrô. Porque a atualização que aconteceu na campanha, me parece que foi apenas na questão do avanço tecnológico, da forma de gravar, na qualidade de som, para a produção midiática. Porque o conteúdo é velho. Não tem jeito, né? A gente tem visto velhos conhecidos, ou novos aspirantes a velhos conhecidos, e aí, salvo raríssimas e rapidíssimas exerções, falarem de uma cidade que já existiu, uma Manaus que já existiu no passado, mas que muito provavelmente não exista mais hoje. A Manaus que foi em 2000, a Manaus que nós tivemos em 2010, ela crescia três vezes a média das capitais brasileiras. Ela detinha um sexto PIB entre as capitais do país. E era a quarta em arrecadação de impostos em todo o país. Tudo isso virou registro histórico. A Manaus de agora, ela precisa de alternativa, de reposicionamento, de propostas de geração massiva de trabalho e renda. Por exemplo, a gente fala muito da Zona Franca de Manaus, e eu sou um dos que torce pela recuperação da Zona Franca de Manaus, e pelo reposicionamento dela, inclusive. Torço muito que a Zona Franca de Manaus encontre um novo futuro e dê certo. Mas que, por enquanto, já resgate a produção que ela tinha no passado. Mas eu sei, eu como cidadão, que não entendo de economia, eu sei que ela voltar à produção dela no ápice, não garante o benefício social do emprego, nem uma boa distribuição de renda. Isso já é sabido. Não é à toa que nós amargamos já, seguidamente, mesmo antes da pandemia, o top 5 das capitais ou regiões metropolitanas com maior número de desemprego. Manaus tem aparecido seguidas vezes com uma capital com problemas gravíssimos de ocupação. A Manaus de agora, ela é filha da empolgação de quem nos enxergava no passado de forma turva, de quem não conseguia enxergar esse futuro que se tornou presente. Faltou planejamento, faltou visão estratégica, faltou autocrítica, e sobrou empolgação. E aí nós chegamos nessa encruzilhada de hoje, muito piorada, inclusive, pela pandemia. Eu confesso, Samaria Arthur, que os pronunciamentos que eu tenho ouvido na mídia, desde sexta-feira, no início da campanha, não me deixaram nem um pouco mais confortável em relação ao que está por vir. Eu sinto falta de análises sérias, de falas mais estratégicas, de propostas mais densas. É tudo muito raso. E na maioria das vezes é populista, beirando o cafona e o datado. Tudo cheira mofo. Ou um mofo muito velho, ou um mofo muito recente. A impressão que fica, para quem assiste a campanha, pelo menos para mim, é que falta capital intelectual. Falta atividade pensante. Nós, nós amazonenses, manauaras, enquanto coletivo de cidadãos, chegamos até aqui, meio que a sabor do bronzeiro, contando com a sorte, como aquela chama da vela que está no vento e não se apaga. Mas agora, nós precisamos ter foco. Foco para alcançarmos um futuro melhor. Mas nós não sequer temos a capacidade de estabelecer novas metas. Os prefeituráveis, os aspirantes a vereador, não conseguem enxergar Manaus do futuro. Desculpem, mas essa é a sensação exata que eu tenho enquanto cidadão. A Maria Arthur, eu também acho importante frisar, que a gente, nessa campanha, não é eleição para um pai. Eu tive meu pai, graças a Deus, meu paizão, que morreu no dia 28 de outubro de 2015. Eu tenho o legado do meu pai. Eu também não quero um sacerdote. Eu tenho meu sacerdote, o padre Edson Sarkis, da paróquia do São José Operário, da Belo Horizonte. Nós queremos um prefeito, a eleição para prefeito, que trate das questões relativas à cidade. Eu também não estou atrás de eleger alguém que seja aliado ou rival do governador ou do presidente. Enquanto cidadão, essas pessoas que querem ser prefeitos, têm o direito de não gostar do governador ou do presidente, ou de gostar dos dois. Enquanto autoridades constituídas se vierem a ser, eles são obrigados a trabalhar com autoridade constituída. Essa bobagem de dizer, não, porque eu não gosto do fulano, eu gosto do fulano, não vai acrescentar uma vírgula à campanha deles. Porque não está no poder deles mudar o governador ou o presidente, ou reeleger o governador ou o presidente. É uma grande perda de tempo, perdão, uma grande perda de tempo durante a campanha. Alguém lembra da ação conjunta, que era um grande engordo? Ah, a ação conjunta, vamos eleger um aliado do governador ou então um aliado do prefeito para governo? Eles têm que trabalhar juntos de qualquer jeito. É obrigação. Mesmo que eles não se gostem, é civilizado isso. Então eu acho assim, a gente até agora tem tido sim uma campanha muito fraca, muito ruim. Eu não sei se vai melhorar, eu tenho visto, Samara, não sei se você tem visto também, candidatos que só repetem a campanha desde a última sexta-feira e que só falam de si próprios. em primeira pessoa como os mozões. Tem candidato que quer acabar com a corrupção. Dá vontade de dizer para ele, mano, concorre ao Ministério Público, porque é o Ministério Público que tem a obrigação de acabar com a corrupção. Tua obrigação é administrar uma cidade, que é muito complicado, inclusive. Então o que eu quero pedir ao nosso ouvinte é que eles exijam entrevistas, debates, exijam um corpo a corpo, que é importante também, né? Mesmo que a gente mantenha o distanciamento social. Mas não é campanha bonitinha, não é dingo que podia tocar agora ou há 20 anos atrás que vai resolver alguma coisa. A coisa está séria, é seríssima. Nós precisamos escolher alguém distante de paixões bobas. De quem é mais bonitinho, quem eu gosto mais, ou quem torce pelo meu time, ou quem gosta do político que eu gosto. e sem um debate exaustivo, nós não seremos capazes de decidir nada. Vamos ser enganados. Hashtag pensa para essa eleição, que está muito ruim mesmo, Samara. Verdade. Você resumiu a impressão que eu tenho também como eleitora. A gente não vê, assim, propostas concretas. Aquela coisa da promessa que a gente já ouviu lá atrás e quando vai para a prática, a coisa não muda. Aquela coisa do nacional, do nacional e se limitar ao nacional e esquecer do local, como você também mencionou, da corrupção. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma cidade melhor e para isso a gente quer um administrador que possa cumprir isso na prática. Pois é, Samara. Porque prefeito trata de buraco. De buraco de rua, é verdade. É um esporte, é verdade. Trata de UBS que não abriu, de casinha da saúde. Prefeito administra a cidade e prefeito tem que enxergar a alternativa para a geração de trabalho. Na capital, Manaus, tem problemas gravíssimos de ocupação. Eu confesso a vocês, Jardim e Samara, que eu já escolhi duas pessoas que merecerão o meu voto nessa eleição. Vou esperar andar um pouco mais. Escolhi, inclusive, já tinha uma ideia prévia antes de começar a campanha, mas escolhi a partir das campanhas. Mas, ainda assim, as campanhas estão muito fracas. Eu não sei onde é que esses candidatos querem chegar, qual é o coletivo de eleitores que eles enxergam. A impressão que eu tenho é que eles enxergam que o eleitor não pensa. Sinceramente falando. Eu hoje acordei um tanto estranho Me peguei assim pensando Onde eu queria estar Quantas foram as noites não dormidas E qual delas a mais curtida E por que teve que acabar Aí pra gente, a canção de hoje, né? Do grande compositor Nicolas Júnior O Nicolas Júnior, ele tem uma capacidade de composição Que me surpreende, me encanta Ele compõe desde toada pra boi Até paródia, ou então rock'n'roll O Nicolas tem muitas composições populares Como redes sociais Como as canções que a Fátima Silva gravou Como a Jesus Line Que eu acho que é um grande Um grande hit da música local Mas eu escolhi em especial Essa canção do trabalho dele Do álbum Libriana Que é O Cego Que é baseada em Ensaio sobre a Cegueira Um livro que é fantástico Um livro difícil, inclusive, de ser lido Mas é um livro fantástico Conta uma história Num mundo em que todas as pessoas Ficam cegas Através de uma doença E que poucas ficam enxergando Além de ser um grande compositor Acho que o Nicolas é um grande intérprete O Nicolas não é amazonense Ele é paraense Mas ele honra a sua arte aqui No Amazonas Um abraço pro meu amigo Nicolas Júnior E se eu nunca disse isso pra ele pessoalmente Quero dizer que eu acho genial Aqui pela rádio Obrigado Orlando Pela coluna de hoje Na terça-feira Tem muito mais E vamos prosseguir aí Olhando essa campanha Porque Companheiros Negócio como se diz Lá em parentes Está fundo Está muito ruim Vai Forte abraço Orlando Até semana que vem Até semana que vem Tchau Tchau